Maria foi a mulher, entre todas as mulheres Escolhida para ser a mãe do Salvador És bendita entre todas, és eleita do Senhor É a virgem sem pecado, escolhida com amor A família de Davi sonhava ser um dia A jovem escolhida pelo seu Deus criador Para ser a mãe daquele que com seu braço forte Libertaria o povo da injustiça e da opressão Maria, Mãe de Deus Protege a todo filho seu Ouve nossa prece Interceder por nós Juntos de Deus Maria, Mãe de Deus Protege a todo filho seu Ouve nossa prece Interceder por nós Juntos de Deus E hoje ela é bendita Por toda a humanidade Que a tem como mãe E grande intercessora É Fátima e Luzes Guadalupe aparecida São nomes pelos quais A mãe de Deus é conhecida Maria, Maria, Mãe de Deus Maria, Mãe de Deus Maria, Mãe de Deus Protege a todo filho seu Ouve nossa prece Interceder por nós Juntos de Deus Maria, Mãe de Deus Protege a todo Filho Seu Ouve nossa prece Interceder por nós junto de Deus